Olá, eu sou Ávila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Eu hoje vou dar continuidade ao projeto de apresentar para vocês os 45 indicadores de sustentabilidade da GRI. Lembrando um pouco sobre GRI, eu já tenho falado sobre isso. GRI, na tradução, quer dizer Global Reporting Initiative, uma iniciativa global de fazer relatórios. E para que serve o GRI? Hoje, cada vez mais se percebe que a sustentabilidade é transversal. Então, apesar de serem conceitos novos, sustentabilidade, transversalidade, isso quer dizer que está em tudo, depende de tudo. A água que você usa para dar descarga, o alimento que você compra, a roupa que você veste, o combustível que você utiliza, a energia que você acende, o ar que você respira, a temperatura da sua cidade, tudo está relacionado com sustentabilidade. E sustentabilidade envolve, essencialmente, três processos. São três coisas que... é a interseção dessas três coisas que faz com que a coisa se sustente, que se exista a sustentabilidade, que é o ecológico, o ambiental e o social. Então, a gente entende o ambiente físico, as florestas, os rios, o clima, a hidrologia, as chuvas, o ambiente biológico, todos os animais, as plantas, os peixes, os insetos, tudo aquilo que faz a biota do planeta. E os sistemas humanos, que são as pessoas que cada vez mais crescem, as cidades cada vez mais geram impacto sobre esses outros dois sistemas. e isso acaba causando um desequilíbrio. E por isso que a sustentabilidade, ela precisa ser entendida nessas três plataformas que eles chamam de triple bottom line, que é como se fosse o pezinho do banquinho no chão. Então, eles entendem que para que você consiga, você como pessoa, como ser humano, ou como empresa, que é o caso aqui, eu me dirijo mais às pessoas que possuem negócios, sejam pequenos, micronegócios, médios ou grandes negócios, todos esses negócios, eles precisam ter essa visão sistêmica de sustentabilidade. E uma ferramenta legal para isso é o GRI, que é um relatório que aborda 45 indicadores de sustentabilidade nas áreas ambientais, nas áreas sociais e nas áreas econômicas. E que você, baseado nesses indicadores, você se pergunta o que você está fazendo com relação àquilo e é algo que indica você para uma coluna central sólida. Então, quanto mais indicadores você entender dentro do seu negócio, mais fortalecido o seu negócio vai estar na existência dele, de acordo com a sua visão de futuro. Então, eu vou trazer aqui para vocês, hoje, três indicadores. Um indicador ambiental e dois indicadores sociais. Então, o indicador ambiental 23, ele se refere em peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de exposição. Então, ele aqui está perguntando se quanto é que você pesa o seu lixo, você tem noção do lixo que você gera, se você conseguir pesar todo o seu lixo. Imagina você pesar, passar, sei lá, um mês separando o lixo da sua casa, seja o lixo de banheiro, seja o lixo de cozinha, seja o lixo molhado, vai gerar um montante de lixo. Se você colocar tudo isso dentro de um saco, você vai colocar esse sacão pesado de lixo na rua e ele vai ser coletado pelo sistema de coleta da prefeitura. E é isso que acontece. Só que na grande maioria você coloca em sacos pequenos e vai colocando diariamente na rua todo aquele lixo misturado. Mas se você tivesse o desafio de pesar o seu lixo, você ia ter que... Primeiro, você ia ter um peso. Nossa, eu estou gerando um quilo e tantos. Dependendo da cidade, dependendo do país, você gera mais lixo ou não. É bem interessante isso. E esse lixo, multiplicado pela quantidade de pessoas, multiplicado pelos dias do mês e o ano inteiro, tem um volume em toneladas de lixo que você gera por ano e que aquilo tudo vai para um lixão. O ideal é que seja um anterro sanitário. Mas imagina o impacto que isso vai gerando. Então, o desafio que ele fala, nesse peso total de resíduos discriminado por tipo e método de exposição, o desafio aqui seria você tentar separar o seu lixo e pesar ele separadamente. Depois que você pesa ele separadamente, você começa a entender que tem lixos que, na verdade, não são lixos. Eles são reciclados. Eles podem ser reaproveitados. Eles podem ser reutilizados dentro do seu processo. Então, por exemplo, você pode riscar um lado em uma folha de papel e aproveitar o outro lado. E esse papel, depois de utilizado, ele ainda pode ser reciclado se ele não for misturado com outros lixos. Então, separa o seu lixo e tenha uma noção de quanto é que você está pesando. Então, com isso, você vai aprender a gastar menos, a reaproveitar mais e até mesmo dar um destino legal, que seria a reciclagem. Em muitos casos, a reciclagem do lixo, você pode ganhar dinheiro com isso. Existem aquelas ilhas, no caso aqui do estado do Ceará, tem as ilhas da Ecoelsa, que você troca o teu lixo separado por um desconto na conta de luz. Em muitos outros lugares, você vai num supermercado na Alemanha e você separa ali as suas garrafinhas de cerveja e outros lixos bem separados. A maquininha recebe aquilo e lhe dá moedinhas que dá para você garantir o café da manhã da semana. Então, você começa a entender que o lixo tem um certo valor. E o método de disposição. Se é uma pilha, se é uma lâmpada de mercúrio, então você vai começar a perceber que os lixos possuem destinos diferentes, porque alguns lixos são perigosos, existem leis para isso. Então, tanto você como pessoa, como empresa, devem fazer isso. Não somente pelo aspecto do propósito de estar dando o destino correto ao lixo, mas pelo aspecto da performance de você reduzir o lixo que você está gerando e reduzir o desperdício que você está produzindo. Vamos para o indicador. O segundo indicador é o LA14, percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a práticas trabalhistas. Então, está se definindo aqui a fornecedores, mas pode ser qualquer pessoa que você se relaciona, qualquer produto que você compra, seja uma coxinha na esquina, é interessante que aquele empreendedor ele não esteja explorando as pessoas que estão trabalhando com ele. Então, quando você exige que o teu fornecedor possua práticas trabalhistas decentes, você automaticamente beneficia toda uma cadeia de pessoas que estão trabalhando. Então, posso citar aqui, por exemplo, um caso antigo da Nike, que descobriu que se as suas indústrias fossem em países onde as leis trabalhistas não eram muito boas, a mão de obra ia ficar bem baratinha. Então, eles ganhavam bilhões fabricando os seus tênis nesses lugares, nesses paraísos, para se produzir às custas da externalidade de pessoas trabalhando em condições subhumanas, chamada oficinas de suor, a tradução para o inglês. Então, isso gerou um impacto muito grande no mundo quando o mundo descobriu que aqueles tênis maravilhosos eram feitos em lugares horrorosos explorando pessoas. Girou um baque e a empresa teve que adotar várias estratégias para limpar essa imagem de ser uma empresa que explora trabalhadores em outros países. Inclusive, no Brasil, também temos operações dessas empresas aqui. Então, da mesma forma de uma Nike tem problema, você, o pequeno, também pode ter, caso você se envolva ou aqueles problemas trabalhistas acabem infringindo em você. O SO1, que é um social, percentual de operações com programas implementados de engajamento na comunidade local. Qual é o seu engajamento com a comunidade? O que você tem feito com a sua comunidade? O que eu tenho observado em todas as cidades inteligentes que eu visito, que eu tento entender por que os caras conseguem aquilo, eu tenho documento lá, o plano, o projeto, até 2050 e tal, quando você vai lendo o projeto, no final, a raiz do projeto, a semente do projeto é a comunidade. Essencialmente, as crianças da escola da comunidade. Então, o processo começa nas crianças, com a escola participando, com os pais participando, com a comunidade recuperando uma praça, por exemplo. As crianças vão lá, pintam o banco, ajeitam tudo, obviamente, com a supervisão de um adulto e tal, mas as crianças se empoderam naquela pracinha que a escola desenvolve atividades na pracinha, a comunidade passa a amar mais aquele bem público, que normalmente a gente fica esperando que as prefeituras façam isso. E como empresa, você pode sim se envolver com a comunidade, afinal de contas, é a comunidade onde você está inserido, são as pessoas que trabalham na sua empresa, são as pessoas que vendem os produtos que a sua empresa funcionam, enfim, são os seus clientes que compram os seus produtos, os seus serviços, então, se envolver com a comunidade de uma forma construtiva, de uma forma voluntária, é uma forma de você transferir pouco do seu lucro no benefício do lugar onde você vive. Então, falamos desses três indicadores da GRI, são 45 indicadores e eu espero que isso tenha dado uma reflexão maior sobre o nosso papel no planeta e como nós podemos agir como pessoas e como empresas e obter uma performance legal, quer dizer, resultados bons e práticos, econômicos, eficientes, mas com um propósito muito legal de ajudar as pessoas, de ajudar o planeta e de ajudar a natureza como um todo. Ok? Essa é a nossa reflexão de sustentabilidade de hoje e eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!